São Glória da Lua Você quer recorrer A Cristo salvador Que morreu por você Eu vejo seus prantos pelas madrugadas E fico esperando, você não diz nada Quero ouvir falar do amor que é Jesus Que por nós morreu, padeceu em uma cruz Seu sangue, carmezim, morreu e foi por mim Pra dar lugar à salvação, uma nova vida Bendito meu Senhor, obrigado por me perdoar Se não fosse o teu grande amor e alguém pra me ajudar Mas ao teu encontro me acolheu Tua graça me alcançou, obrigado meu Deus Mas ao teu encontro me acolheu Obrigado meu Senhor, obrigado meu Deus Só na hora da dor, só na hora da dor Você quer recorrer a Cristo salvador Que morreu por você Eu vejo seus prantos pelas madrugadas E fico esperando, você não diz nada Bendito meu Senhor, obrigado por me perdoar Se não fosse o teu grande amor e alguém pra me ajudar Mas ao teu encontro me acolheu Tua graça me alcançou, obrigado meu Deus Mas ao teu encontro me acolheu Tua graça me alcançou, obrigado meu Deus 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 Obrigado meu Deus